O DENTINHO O Juventude reclama um toque do Fabinho 45 minutos do primeiro tempo 1 a 0 para o Corinthians O time gaúcho reclama um toque do jogador do Corinthians O Fabinho Ele que mandou a bola na trave Ela correu e entrou lá do outro lado Continua um bolo de jogadores lá no meio A bola bate na mão do braço esquerdo do Fabinho Só que é um voluntário Ele não quis dominar a bola com a mão para poder fazer o gol É um lance, a bola vem muito rápida Bate no braço dele E consequentemente ele chuta para o gol e faz o gol Abedi Daqui a pouco no Sport TV, no Sport TV News Os gols da noite da Série B Olha o Bahia fazendo 2 a 1 Virada do Bahia 2 a 1 Saci Boa bola que ele colocou lá na esquerda O zagueirão caiu Gol Gol Ele desencantou Ele desencantou 45 do segundo tempo Faz 2 a 0 para o Corinthians A gente estava falando dele né Marco Olha aí É isso Jota É o oitavo gol É o sétimo gol do Herrera No campeonato brasileiro da Série B E na vibração Jota Ele simulou como se estivesse com a perna dura né Ou como se fosse um perna de pau Mas não é nada disso É uma homenagem que ele está fazendo para o Acosta Que se recupera de uma fratura na perna E foi um bom passe do jogador do Corinthians Do Saci para o Herrera Ele corta para dentro E faz um bonito gol